Olá, hoje testemunhámos um ato de violência no centro do Porto, mesmo ao lado da Estação de São Bento e, mais uma vez, ligado à imigração descontrolada. Nós chegámos a um ponto em que não podemos mais fechar os nossos olhos com a conexão clara entre o aumento da criminalidade e a falta de controle das nossas fronteiras. E também não nos podemos esquecer da cara dos responsáveis por este caos nacional. Foi António Costa e o seu governo, suportado por outros partidos da esquerda, que trouxeram este inferno para o nosso país. Isto é absolutamente inaceitável. É inaceitável que as nossas comunidades continuem a ser afetadas por crimes violentos perpetrados por indivíduos que entram ilegalmente no nosso país. Nós exigimos uma ação imediata para podermos fortalecer as nossas fronteiras e podermos garantir que todos os que vivem cá, os que vêm para cá, respeitam as nossas leis de uma forma positiva para a nossa sociedade. Temos que dizer chega à tolerância com a violência e, por isso, nós vamos exigir políticas de imigração responsáveis com medidas de segurança mais rigorosas. O Porto e todo o país merece ser um lugar seguro para os nossos cidadãos e não um campo de batalha para os criminosos vindos de outros países.